Ouviu aí, Cera Mês? Um abraço, Cera Mês, espero você aqui junto comigo, tá certo? Em breve, quero que você venha, você chega no balanço, pra gente bater aquele papo gostoso, super legal, tá legal? Tem vários convidados aí pra chegar aqui com a gente, é que tá na época de carnaval, tá todo mundo muito ocupado, então não dá pra trazer todo mundo, mas passando o carnaval, a gente vai fazer uma esterafina super, super, super genial, bacana pra você, tá certo? É isso aí. Bom, manda um abraço pra essa galera toitinha aí de Queimados, tá curtindo a gente, pessoal lá da Escola de Samba de Queimados, pessoal de Belfor Rocha, pessoal aí de Nova Iguaçu, em peso, pessoal lá do Império da Uva, acadêmico do Boi, arranco do Lagoinha, todo mundo lá. Alô, Carlinhos do Trêler, obrigado, meu parceiro, obrigado pela audiência, Carlinhos Beira Rio também, todo mundo curtindo a gente, Beto de Santa Rita, um abraço, meu parceiro, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Mandar um abraço também pra essa Escola de Samba, Esperança do Amanhã, tá ligado, junto com a gente também, né? É isso aí. Um abraço também pra essa galera que faz a programação aqui da C4 TV Web, né? Um abraço pra todo mundo, eu não vou aqui citar o nome de cada um, porque a gente acaba fazendo injustiça esquecendo, mas um meu abraço pra todos vocês, sucesso pra gente, porque nós estamos aí em 2019 arrebentando aí nas mídias, tá legal? Um abraço pra essa galera que toma conta aí da nossa TV, é, o pessoal fica de olho aí pra ver o que que tá acontecendo aqui, um abraço pra essa galera que faz a programação, as senhoras que fazem a programação dia de sábado, o programa evangélico, sou muito fã, um programa muito legal, de qualidade, e um abraço pra vocês e sucesso, tá certo, senhoras? E também para os nossos pastores que estão aí aos sábados também fazendo essa programação. Bom, um abraço também e um beijo muito carinhoso pros meus filhos, que tá aí dando essa moral pra mim, né? Tá todo mundo curtindo, um abraço aí pra minha amiga lá do Cacuia, tá curtindo a gente, é isso? É, tá curtindo a gente lá, aquela galera todinha lá. Um abraço pra minha esposa também que tá ligada lá no Cacuia, muito obrigado, as minhas primas lá, né? A família Miranda em peso, todo mundo curtindo aí a nossa programação, tá legal? É isso aí. Olha, você sabe que todos os domingos eu tô aqui, de 14h16, falando de samba e carnaval. Nós estamos lá falando um pouquinho só de samba e de carnaval, porque a gente ainda tá com o problema da galera vir visitar a gente, porque tá todo mundo muito ocupado, mas a gente vai fazendo o que pode aí. Um abraço, meu amigo lá do Império de Cabo Sul, é? Império de Cabo Sul, muito obrigado aí a essa rapaziada curtindo a gente. Obrigado mesmo. Palmeirinha também curtindo a gente, muito obrigado. Unido de Santa Rita, Unido de Três Corações, União de Miguel Couto e o Carna do Tigre também, né Miguel Couto? Todo mundo curtindo a gente aí. Olha, Miguel Couto tá pegando fogo agora, né? Tem um garoto lá chamado DJ Ministro, ele tá botando fogo naquele lugar lá, rapaz, é brincadeira. Tá lá todos os finais de semana, sábado e domingo, ele tá tirando onda lá com aquele funk dele da melhor qualidade, tá certo? Um abraço, meu querido ministro. Sucesso pra você, você merece, tá certo? Agora, vou falar aqui pra vocês aqui, o desfile da Intendente Magalhães, em Campinho, das escolas de samba da Série T. A primeira escola a entrar na avenida vai ser a Independente da Praça da Bandeira, a segunda, a nossa querida Leão de Nova Iguaçu, depois vem a Rosa de Ouro, e em quarto, a Independente de Olaria, em quinto, a Chatuba de Biscuita, a Chatuba de Biscuita que tá num espetáculo muito bonito, é. Depois, em sexto, vem a Império Ricardense, em sétimo, Acadêmico da Abolição, em oitavo, União de Jacarepaguá, a nu na Escola de Esfilar, unido de Cosmo, e a décima, Vicente de Carvalho, é. Vicente de Carvalho, a décima primeira, Tupi, de Praça de Pena, a décima segunda, Mocidade Unida de Santa Marta, essa eu não conheço ainda, Mocidade Unida do Santa Marta, não conheço ainda. A décima terceira, Caprichoso de Pilares, que já esteve no Grupo Especial, e voltou lá pra Série D, mas, com certeza, vai voltar pra Grupo Especial, porque eles têm um trabalho lá muito bonito. Bom, galera, nós vamos ouvir agora, pra fugir um pouco a nossa regra, nós vamos escutar um samba do nosso querido Sandro de Pilares, em homenagem, porque ele também ganhou um samba na Escola de Samba, aí em... no Rio de Janeiro, que, se não me falha a memória, foi do Salgueiro. Mas ele tá com um samba muito bonito aí, e eu queria, agora, que o meu titio colocasse o nosso querido Chante de Pilares, pra gente ouvir um pouco desse cara que é um sucesso já no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ouvir. Tchau, tchau. Tchau.